A LERJ instalou nesta terça-feira a Frente Parlamentar Brasil-China. O objetivo é fortalecer a parceria entre os dois países em diversas áreas. Essa relação começou em 1973 e, desde 2019, o país asiático se tornou o principal parceiro comercial do Brasil, com destaque para as exportações de soja, minério de ferro, petróleo e carne bovina. Recentemente, os governos dos dois países assinaram acordos que envolvem a cooperação na área de tecnologia, saúde, comunicação, educação e economia. Consul comercial da China, no Rio de Janeiro, Xu Yuan Sheng demonstrou otimismo para que a parceria continue rendendo bons frutos. No próximo ano, os países celebram o 50º aniversário do estabelecimento das relações diplomáticas. O consulado agarra essa oportunidade para explorar profundamente o potencial de cooperação, expandindo e melhorando para beneficiar os dois países e seus povos. Para o presidente da Associação de Amizade Sino Brasileira, Henrique Couto, a relação traz muitos benefícios para o país e, principalmente, para o estado do Rio de Janeiro, por conta da situação financeira atual. A gente sabe que o estado do Rio de Janeiro, hoje, passa por uma crise fiscal, o estado está em um regime de recuperação fiscal, então todo o apoio de alguma nação que queira, como a chinesa, investir no Brasil é de suma importância, seja em qualquer área. A gente tem aqui no Brasil empresas de navegação chinesas, temos empresas de petróleo, temos investimentos na área de importação, de exportação. A China não é só o maior parceiro comercial do Brasil, mas é um país que enxerga no Brasil oportunidades. Eu acho que, para nós, brasileiros, em especial os cariocas, os fluminenses, a gente tem que aproveitar essa iniciativa do governo e incentivar e criar frentes parlamentares, em fomentar as associações como as nossas, não só como as nossas, tem outras associações que promovem eventos culturais, eventos educacionais, parcerias em diversas áreas, para a gente dinamizar a economia aqui no estado. Por meio de projetos sociais, culturais e esportivos, a Associação de Arte e Cultura Rio Monte tem a missão de aproximar Brasil e China. A presidente, Márcia Milchior, fala sobre a importância de fomentar outras áreas além da comercial, com foco na capacitação e oportunidade para os jovens do estado. Este ano, nós já implantamos o mandarim em várias escolas, fizemos parceria com o Instituto Confúzios, com a Secretaria de Educação, demos o apoio cultural à Orquestra Violões do Forte de Copacabana, que é um projeto belíssimo, é um projeto de inclusão social muito bacana, que a gente tira os meninos da comunidade, nós levamos até o Forte, nós damos aulas de instrumento, aulas de português, de matemática, de inglês, e lá a nossa pretensão, nosso objetivo principal é que eles saiam dali já com uma profissão. Então, a maioria deles são sargentos músicos das Forças Armadas, eles já saem de lá empregados, entendeu? Então, isso é um projeto que dá muito orgulho para a gente, da Rio Monte, está apoiando. A frente é composta por oito parlamentares e coordenada pela deputada Tia Ju. A criação dessa frente, ela possibilita a ampliação do diálogo, das relações culturais, comerciais, e a gente precisa estar antenada com o desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento que o mundo vem trazendo nessa área tecnológica, e a gente sabe que a China é esse potencial. Nós temos aqui no Rio um grande potencial também, industrial e comercial, que pode se culminar nessa união. E a frente vai possibilitar esses debates, essas discussões, esses encontros e elo, junto com as relações da Câmara de Comércio aqui do Rio de Janeiro.